Fala galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês e para continuar o nosso guia de chaves de Tarkov. Hoje eu estou mostrando para vocês a chave RBBK, que é uma chave da nossa conhecida Macumba. A gente pode reconhecê-la por esse formato aqui de olho e também por esse símbolo aqui que é da religião, aquela religião meio controversa aqui de Tarkov. Bom, essa chave está valendo cerca de R$ 80.000 até R$ 300.000. Você sempre tem que estar de olho em quantas vezes ela já foi utilizada, porque ela é uma chave consumível e depois dessas vezes ela para de funcionar. Sempre fica de olho no preço e na quantidade que ela já foi utilizada, beleza? Bom, vou mostrar para vocês agora onde a gente consegue essa chave, além de comprá-la no free market. E depois eu vou mostrar onde a gente utiliza. Vamos lá. Bom pessoal, essa chave, ela respawna aqui no mapa woods. Aqui na madeireira do mapa, você geralmente quando está em raid por aqui, o boss fica aqui na madeireira. Esse boss é chamado de Shutterman, é o nome dele. Você precisa matar ele, roubar uma chave que tem dentro do bolso dele e abrir essa Shutterman Stash, né? Que é uma caixa do Shutterman. Geralmente essa chave, ela respawna aqui dentro. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora onde a gente usa essa chave. Apenas para complementar pessoal, essa chave também é encontrada dentro de casacos, bolsos de casacos em todos os mapas e também em bolsos de Skev. Beleza pessoal, agora a gente já está aqui no mapa reserva, que é onde a gente vai utilizar de fato essa chave. Eu estou aqui bem abaixo do globo, em cima da montanha, entre os três prédios e aqui do lado o helicóptero. Essa chave, ela é utilizada nesse prédio aqui, que é do lado direito do helicóptero. Lembrando que aqui na reserva tem duas salas de macumba, né? Eu já mostrei uma que você pode encontrar aqui nesse vídeo, que está aqui em cima. E tem essa também. Você desceu aqui a escada logo na entrada. É essa segunda porta à direita. Lembrando que esses locais da macumba, geralmente eles têm ótimo respawn de armas. E também alguns itens mais interessantes até do que armas, como cases, né? Eu já encontrei... Weapon case. Enfim, tem várias coisas interessantes. É sempre bom a gente dar uma olhada minuciosa nesse local, que ele realmente tem um spawn muito bom de coisas interessantes. Beleza? Esse vídeo fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E deixar o seu like se você curtiu o vídeo. Beleza? Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.